Música E aí meninas e meninos, no vídeo de hoje eu estou aqui com o Pedro Maia Oi pessoal Pra gravar o vídeo, se eu fosse um menino na papelaria E se eu fosse uma menina na papelaria Então, bora nessa! Música Bom gente, a gente vai ter 200 reais pra gastar em 3 minutos E quem chegar mais próximo do valor, ganha E se a pessoa passar do preço, perde tudo E pessoal, não se esqueçam de ir no final do vídeo no canal do Pedro Que vai estar aqui nos cards Isso mesmo pessoal, lá vai ter a minha reação aos produtos que a Collier comprou O que eu estou com muito medo, porque eu acho que ela vai me zoar e comprar um negócio da Barbie pra mim Fica tranquila, que eu vou escolher tudo direitinho Aham, sei, aham, sei 3, 2, 1, vai lá! Meu Deus, a Mariela sumiu Ai, esqueci Ata a cara! Mãe, sai, pelo amor do Deus! Ai, sai, pelo amor do Deus! Ai, sei lá, a parede de novo! Eu esqueci de novo! Ai, sai, eu esqueci de novo! Sai, Mariana! Sai, Mariana! O que é a Mariana? 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 Bom, gente, como vocês viram, o tempo já acabou e eu não posso pegar mais nada. E chegou a pior parte, que é aquela que sempre dá uma aflição, que é a parte de contar as coisas. Eu disse pra ver se eu passei de 200 reais. Eu sei que tá nesse corredor aqui, que eu tenho certeza que eu peguei algumas coisas. Ó, eu peguei essa borracha da Pentel. O que é 6,20? Tá. Bom, 6,20. 6,20. Foi a borracha. Eu peguei uma outra coisa aqui também, gente. Que eu, no momento, eu não sei o que é. Vamos ver o que é. Ah, eu peguei uma contadora laranja. Eu tenho certeza. É 4,20. Cadê? Não sei o que eu peguei. 4,20. O que você achou da experiência de ser menino por um dia? Horrível. Como? Horrível. Gente, eu não sei. Não tem muita opção de coisa de ser menino. Nossa, só deu 10 reais até agora. Acho que a gente não... Acho que alguém somou direito não, hein? Eu ia pegar um outro item, mas achei que eu não teria passado. Porque vocês vão ver que eu peguei uma coisa bem carinha. Ó, acho que a gente não peguei mais nada. Ó, mas eu peguei esse vídeo. Que é 19,80. Tchau. 19,80. 19,80. Point. Point, né? Estabilo Point, 88. Não. É... Ponto 80. Vamos lá. Ah, eu peguei um estojo aqui também. É... Eu queria ter pego um outro estojo, gente. Porque eu já tinha visto aqui. Mas então, na hora de desespero, eu não achei. Ó, eu acabei pegando. Ah, era isso que eu queria ter pego. Quanto que você pegou? Não, não sei. Mas é tudo mesmo preço. É de um time de futebol, sei lá. Sei lá, o que que é isso, gente? Tá, e qual o preço dele? Ó, de futebol? 32,90. É, esse era um dos itens de... Esse é o item mais caro. Tá, 32,90. Perfeito. Próximo item... 32,90. Ih, hoje eu vou passar. Próximo item é um corredor bem lindo. Eu peguei esse kit da Bic, olha. Colorido. Tá, perfeito. Qual o valor dele? 13,80. Mais 13,80. Eu peguei só isso. Acabou? Não. Acho que eu peguei uma de cá. Eu tenho certeza que eu peguei. Essa caneta azul aí... Eu sei, gente. Eu peguei uma outra coisa que não tá aqui. Achei. É, eu peguei só essa preta aqui. Peguei essa preta aqui, ó, gente. Não, não foi essa. Ou foi essa? Foi essa sim. 5,80. Bem carinha, por sinal. Ah, mas eu tenho essa azul aqui, é. Que eu uso pra fazer azul, ó, gente. Eu tenho essa aqui azul. Como eu tive que me passar por um menino, ao invés de pegar a azul, eu peguei a preta. Que também não faz muito sentido que menino não usa azul, ó. Tá, quanto é? 5,80. Tudo isso aqui é alguma coisa pra pretenta? 5,80. Acabou? Não, não falta muito. Acho que a Mari vai perder feio nesse, hein? Hum, hum. Ah, de cara. Eu peguei um kit da Faber, gente. Ó, de três canetas. Onde tá esse kit? Não sei. Aqui, ó. 5,20. 5,20. Mais. Gente, olha isso. Esse kit aqui tem três coisas. E esse kit tem só uma caneta. Esse aqui consegue ser ainda mais caro. Quanto é o preço, mãe? 5,20. 5,20. 5,20. Vamos lá pra frente, gente. Qual que é? Quero dizer. Você não tem. Ah, eu peguei... Ah, eu peguei uma fita corretiva. Na verdade, eu acho que eu peguei só o refil mesmo. Isso aqui. Olha isso aqui. 17. Errou! Ah, é 16. Ah, é 16. Me confundi com 7. Mais 16. 0,70. Aham. Estamos acabando. Ah, também tem um kit aqui de estabilo. Eu peguei esse aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Peguei esse kit aqui, ó, gente. Cadê? Segui com uma estabilo preta e uma azul. Quanto? 11,30. 11,30. Mais. 11,30. Tá acabando. Ah, acho que só faltou um item. Vamos lá, né? Ah, eu vou ter esse pedaço. Ah, não. Não é o último item. Item, não. Ó, peguei esse kit aqui com 4 lápis. E uma borracha. 6,10. 6,10. Cara, eu tô com medo. É um secreto. Mariana, calculou isso direito? Eu não calculei. E o último item, gente. Não, guarda aqui no carrinho. Esqueci do carrinho. Ah, não pode ser tão caro esse carrinho. Suporte de livros. É, todo o mesmo preço, gente. 37. Caraca, moleque. Cadê ele aí? Aqui, ó. O cocôzinho. Peguei o cocôzinho. Tá, então esse é o último item. Porque, se eu não me engano, eu já tinha visto um vídeo do Pedro. Então, esse aqui. Ah, eu não queria pegar esse. Qual é? 37. 37,90. Quanto deu o total? Deixa eu só ver se não tem mais alguma coisa. Não sei lá. Peguei mais nada, gente. Pode falar? Pode. 159, gente. Eu não passei. Eu não passei. Eu não passei. Dança da vitória. 3, 2, 1. Ah, eu queria ter pego uma lapiseira pro Pedro. Mas eu não sabia que ele usava lapiseira. Então, eu preferi pegar o lápis. Que era ainda mais caro. Então, muito obrigada de nada. Agora, eu vou mostrar o Pedro. Segredo. Você escolheu bem isso aí, Pedro? Escolhi. Eu acho que eu escolhi. Tá, de longe. Sou de longe. Muito bem. Terminado. Quem vocês acham que ganhou? Menino ou menina? É. Vou dizer. Um deu R$ 81,09. O outro deu R$ 159,90. Quem deu R$ 159,90? Isso mesmo! Foi a Collie! Ela ganhou! Parabéns, Collie! Você foi a vencedora! Algumas palavras? Palmas, gente! Pelo amor de Deus! Tô filmando, colega! E aí, Pedro? O que você tem a dizer a respeito disso? Foi roubado. Mentira. Como foi ser menina por um dia? Péssimo. Tô bem no gênero que eu estou. E você, Mariana? Como foi ser menino por um dia? Muito ruim. Por quê? Um aviso para as papelarias. Botem mais coisas de menino, pelo amor de Santo Cristo. Eu, honestamente, acho que ela tem tudo que tem aqui. Mas eu vou mostrar assim mesmo. A primeira coisa é esse caderno de 200 páginas de unicórnio. Eu compraria, gente. Adorei. É muito fofo. esse estojo aqui de mensagens de amor. tchau. Ai, eu preciso... Cara, eu vou poder botar no meu estojo para guardar os lápis de cor. Porque eu estava precisando. Gostei. Canetas da Minnie. Gostei. É fofo, mãe. Você não vem falar. Eu adoro, adoro ela, Pedro. Mari, então... Vou assim. Olha, assim para você. Assim para mim. Mais ou menos, né? Não compraria. Eu pensei nas suas slimes, então. Olha, meus parabéns. Foi o que eu mais gostei. Cara, adorei. Glitter. Compraria. Pensei em comprar estrela também, mas não achei. Só achei aquelas de boa noite. Qual o próximo item, Pedro? Canetas douradas e prateadas, que na verdade são de colagens, porque a tinta é preta e azul. Eu gosto dessas canetas, mas só tem um problema, que elas descascam muito facilmente. Eu já tive uma que, sei lá, em uma semana descascou completamente. Pô, a minha foi em três dias. Nossa. Ah, então não compraria. Depende. Se ela não descascasse, até ia. Mas ela descasca. Caderninho de gato. Ah, que fofo. Pois é. Não pode abrir. Ah, mas eu compraria, gente. Achei muito fofo. Eu já tinha uma agendinha dessa. Eu não assisto. Essa aqui eu sei, com certeza que ela tem, que é a caneta rosa que apaga. Ah, mas ela ama, né? Ué, ué. A minha vermelha, rosa e... roxa, se eu não me engano, acabaram. Então, eu compraria pra repartir. Então o Pedro acertou, ó. Marcadores de texto, eu achei bonito. Nossa, que lindo esse. Bem inteligente, porque o que sempre mais acaba é o amarelo. O que sempre acaba primeiro é o amarelo. Aí eles botaram dois. Muito inteligente. E a última coisa são quatro lápis roxos com uma borracha rosa. Eu ia dar spoiler. Ah, eu posso dar spoiler? Eu tô no meu canal, não tô? Ah, então, eu comprei esse mesmo kit aqui pro Pedro. E ele já... Ele sabe, ele viu eu comprando. Eu vi ela pegando. Então deixou de ser surpresa. É. Ah, muito tempo. Então compraria esse, né, filha? Compraria. Principalmente pra dezembro. Dora esses lápis da Bíblia pra dezembro. Sei que cê foi bem, né? É, o Pedro, então, arrasou, né? Arrasou. E eu fui menos de cem. Olha só, de cem. É, o Pedro foi bem econômico. É. Economia. Mas, ó, escolheu muito bem, Pedro. Gostei. Eu gostei personalmente de todos. Bom, pessoal, agora que vocês já viram a minha reação, vão lá no canal do Pedro que vai estar aqui nos cards na descrição do vídeo pra ver a reação dele ao ver as coisas que eu comprei. Eu acho que você... Eu não sei o que você vai achar. Então, vão no canal do Pedro pra saber. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A meta de likes pra esse vídeo vai ser... 8 mil likes. Isso aí, gente. Se vocês gostaram muito desse vídeo, 8 mil likes pra gente voltar e gravar de novo porque eu, pessoalmente, adorei gravar esse vídeo. Fiquei um pouco desesperada. Fiquei mais releve, sabe? Ah, o maior prejuízo foi o dinheiro, né, pessoal? Que, né? É verdade. Porque eu tenho que ter muito like, né? Pra fazer valer a pena, né? É, tem que dar. Tem que ter muito like nesse vídeo. Então, a gente estabeleceu a meta de 8 mil. 8 mil, gente. Um beijo de cidade para todos vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.